Fala galera, NAC na área aqui, falar um pouco aí desse fim de ano e expectativas para 2022. Cara, o ano terminou aí com uma line totalmente diferente da que começou, eu acho que a gente está numa outra fase agora, a gente foi bem lá na ECE, conseguiu a vaga na Premiere, ganhou o Advanced, viemos para o Brasil, não fomos tão bem na CBCS, a gente esperava ganhar para finalizar o ano bem, mas a gente enfrentou um time muito bom, foi a Sharks, acabamos ficando em segundo lugar, mas é isso, eu acho que o nosso principal ponto para 2022 é exatamente esse, a gente saber que a gente ainda não está no nível que a gente quer chegar, a gente saber que a gente não é um time tirum, que a gente tem muito que evoluir, que se a gente vacilar, se a gente achar que já está no nível que a gente não é, a gente vai acabar quebando na cara, se decepcionando e isso vai ser muito pior, eu acho que isso acabou acontecendo um pouco nesse ano, no ano passado, 2021 no caso, com a nossa antiga line, a gente acabou se decepcionando, tendo alguns problemas com a mentalidade e não conseguiu se tornar mais forte nas decepções, então eu acho que essa é a grande lição que a gente teve para 2022, é ter o pé no chão, saber o momento que a gente vive, aonde a gente está e o que é preciso para a gente chegar nos nossos objetivos, sem se decepcionar e sem achar que tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar e se decepcionar muito por isso e acabar se perdendo, então é um processo, então acho que a gente vai focar muito no processo de evolução, no treino, é ali que a gente vai sofrer, é ali que a gente vai comemorar a vitória quando a gente vê que a gente está treinando pra caramba, porra, aí estamos no caminho certo e o resultado vai ser uma consequência desse trabalho, então a gente está muito ansioso para 2022, para conseguir aplicar essa mentalidade aí que a gente vem criando e ver a evolução, então é paciência, é foco no processo, é muito trabalho e esperar para os resultados virem aí de acordo com o que o MIBR merece, né? Fala galera, Pocão aqui para mais um update, o final aí de 2021, logo mais, logo no começo do ano vocês já terão novidades, então continuem acompanhando e torcendo aí para o o MIBR e a expectativa para o início de 2022 é depois dessa arrumação aí na casa que foi feita, esperar que o MIBR agora consiga evoluir, o time consiga melhorar, a gente já tem campeonatos grandes na Europa para jogar e com isso acredito que os meninos vão ter uma experiência nova para eles e muito boa para a evolução e para que a gente continue melhorando cada dia a mais. Um grande abraço, um feliz 2022 para todo mundo e somos o MIBR. Lembrando, sempre aí com a Beto do nosso lado, se for apostar, aposte na Betway, se for apostar, aposte com responsabilidade somente maior de 18 anos.